OUÇO DIZER QUE OS DIAS PASSAM DE VAGAR MAS SINTO QUE MORRAM POUCO A CADA POR DO CEL FAZ-SE O TEMPO DE CHARAR A PRÓPRIA SOLIDÃO O MAR PODE NOS LEVAR A QUALQUER INSTANTE Aperto o passo pra essa inevitável jornada O QUE SERÁ QUE EU VOU ENCONTRAR NESSE MUNDO CÃO ESSA CIDADE VEM DEIXANDO MARRAS TÃO PROFUNDAS E EU NÃO VEJO OUTRA SOLUÇÃO QUE NÃO SEJA REMADA AQUI CONTRA O PESO DESSA MARÉ SÓ NÃO POSSO FUGIR DE MÍ MEU EMBARQUE SERÁ SÓ SERÁ QUE EU VOU ENCONTRAR UMA NOVA RAZÃO PRA DEPOIS PARTIR O CORAÇÃO E VIRAR CANÇÃO PRA DEPOIS PARTIR O CORAÇÃO E VIRAR SAUDADE PRA DEPOIS PARTIR O CORAÇÃO E VIRAR NADA VIRAR NADA 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 Ouço dizer que os dias passam devagar Mas sinto que morro um pouco a cada pôr do sol Faz-se o tempo de chorar a própria solidão Não pode acabar a qualquer instante Aperto o passo, presta o inevitável jornada Onde será que eu vou ancorar tão longe assim do chão? Essa viagem vem deixando um brulho tão estranho Eu me perco e me encontro no batidão Será que eu vou encontrar uma nova razão Pra depois partir o coração e virar canção Pra depois partir o coração e virar saudade Pra depois partir o coração e virar nada Ah, virar nada 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 No Nada Não Nada Nada isiaj E em vão